Ação 2018 E ação 2018 Ação 2018 Bem vindos Estamos aqui mais uma vez a transmitir a primeira edição 2017 A Mãez Vettels A primeira edição de Lanås Vettels Aqui na LAN All Station, 1ª edição de 2017. Começámos aqui já com a faca High Performance a fazer aqui o 1-0. E provavelmente vão dar suítes. Vamos ver quando é que isto começa, se vão dar ready. Provavelmente já devem estar prontos. Exatamente. Vai começar em 8 segundos. E vai começar com... Exatamente. High Performance a CT. Estamos num outro overpass. O último jogo anterior foi o Five Frags contra os Bacalau. E quem lua o melhor foi os Bacalau por 16-3. Vamos aqui para outro overpass e os Five Frags com ação terrorista. Vamos lá ver. Esperamos que este jogo seja um jogo bastante disputado. Se os Five Frags perderem este jogo, acho que já está ditado o futuro deles que não vão passar aos playoffs. Penso. Não é feio? Sim. Claro que sim. Com duas derrotas são... Podem estar totalmente eliminados porque passar com 3 pontos é impossível. Exatamente. E eles aqui a explorar... Eles provavelmente vão postar no ar. Os Five Frags. Exatamente. Temos aqui o Declerno que vai ganhar o long. Ali com os seus 5 metros atrás. A bomba vai pela casa do banho. E vamos lá ver o que é que ele vai fazer aqui. Tem ali um bobo site. Não se irá picar, certamente. É o Stark. Está aqui a ganhar a posição. Já viu ali um jogador. O Zyko Performance apresenta-se com o ProArgon, Dynes, ProLaker, Stark e Skiller. Os Five Frags com Dan, Declerno, Tarraco, SHKN e PTZ. Agora vão apostar aqui no bobo site do A. Cai um. Tarraco cai. Agora está num 4 para 3. Stark leva a melhor. E 4 para 1 leva a melhor os... os High Performance. Muito bem jogado aqui por parte dos High Performance. Conseguiram dar o look ao bobo site sem se picar. Não foram precipitados. Jogaram calmamente e deixaram aqui o PTZ num 1 para 4. Que dificilmente vai conseguir fazer alguma coisa porque... Já está. Além de estar 5 leds estava rodeado. Está a gente sabendo da sua posição. E garante assim um 0 para os High Performance. High Performance. Com 3 UMPs. 2 UMPs. Vamos já falar sobre os kills. Stark com 3 kills. Dynes com 2. ProLaker com 0. Tem piada agora pelo Hulk. Hulk Stark fez. Hahahaha. 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 Portanto, estamos num 4 para 3. Os FF em vantagem numérica. Dois jogadores resto. Hahahaha. 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 Restam nos dois jogadores ali do zack. O zack performance. Hahahaha. 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 E é Dynes e Stark. Hahahaha. 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 no 1 para 1. Sark leva a melhor seu portareco e vai fazer o defuse 1 a 1 para os para os FFx. Já aqui é ganhar um pouco de economia mas os FFx se forçaram, conseguiram fazer ali um bom dano económico ali aos FFx e vamos ver o que é que esta ronda nos vai reservar. Bem jogado parte dos FFx, conseguiu um bom plano de 4 kills, deram um grande dano à economia dos CTs e agora fazendo um echo vai permitir na ronda a seguir, caso ganhe, possam pôr já assim muito early os high performance numa ronda Deco. O Stark aqui já direto para a AWP. Entretanto, a diversão passa-se aqui no B. Só os últimos dias é o decline com o FFx. E ronda para os high performance, uma boa ronda, uma ronda Deco, jogaram a distancia porque com pistolas é tudo o que não se pode fazer é jogar a close quarters, por isso mas já a parte dos high performance. Entretanto, Tarreco vai aqui direto para a AWP. Os restantes teammates com a AKP é full spam. Enquanto que os high performance tem aqui a sua ronda de bónus, pelo menos para a parte do Skyler, porque tem ali a sua MP e pode ganhar mais um bocadinho de bónus, custe mais uma economia. A AWP dos FFx acaba já por tombar, que é Tarreco. E, entretanto, aqui o ProLaker vai vendo-se aqui a zona da short. O Skyler vai tendo aqui um monstro em atenção e cuidado aqui com o decline, que eles estão a pensar pelo menos aqui para os FFx. Estão a pensar aqui em atacar a zona do B. Tem ali 3 gols na sua área. E ali o Dan, aqui na zona perto do longa, que ia tentar apanhar um elemento em rotação dos CTs. Ele spotou ali o Stark, não pica mais. Joga ali com cuidado. A AWP aqui na zona do Ivory. Isto aqui pode cair muito rapidamente para a zona do B. Mas, por enquanto, não. Estão ali a dar um hold, visto que perderam um jogador, equipa de FFx. E eles vão a apostar agora no B. Então, também tem ali Ada Lupin no Stark. E ele deve ir buscar a bomba agora dele. Exatamente. Pode apanhar na bomba, pode correr, com sua amiga agora para o bonsai TV. Exatamente, cai ali no lobby. Vai com os seus team mates. Vai ganhar aqui a zona da água. Checa nas costas. Não tem ninguém. Fecha a porta. E vai... Vai certamente agora... Exatamente, vão apostar no bomba site do Akai Smoke. Checa um jogador ali no Avon para o Oregon. O Oregon leva a melhor sobre o Dan. Skiller, também. 4 para 1. Não há nada a fazer. 5 FFx. Perdem assim o quarto round de seguida. 4 a 0. Boa ronda para o Oregon. Não, peço desculpa. Os high performance. A ganhar aqui vantagem muito cedo na Rwanda. Pois a saberem jogar bem com essa vantagem. A não irem picar ainda mais. E a esperarem pelo equipa dos 5Fx. Que acabou por optar pelo bomba site do B. Sem sucesso. Porque os high performance conseguirem descender. De maneira calma e tranquila. Echo por parte dos 5Fx. Aqui postam apenas alguma Tec9. E algum spam. Devido de aí terem 5 rondas de... De bónus... 5 rondas de perdidas. Que vão dar ao bónus montar a 3400 por fonte. E vão postar aqui na zona. Do B. Aqui o Dane vai ganhar aqui a zona da short. Temos ali ainda. O PT. Aqui a ver as costas. O Dane smoke. Põe aqui a smoke ao Evern. Vamos ver se os teammates vão entrar com ele. A Tarek. Leva a primeira bala do Stark. O Dane. Caio para o Laker. E... O Sincone agora também cai. Só apenas o PT. Que nada consegue fazer Stark. Uma grande ronda. Faz-se muito bem. Boa ronda. Apostaram ali o Trapflex no bom site do B. Echo performance aluar a melhor. 5 a 0. Echo performance já alargar a sua vantagem. E já criar uma boa economia. Ao lindos Echo performance é Stark. Com 11 kills. Está 11 a 0. Depois em baixo temos o Pro Argan. Com 6 kills. 4 no Dane. Skiller com 3. Pro Laker com 1. No Trapflex temos... Declan com 4. Tarek com 1. 2 para a SHK. Den com 0. E PTZ com 0. Temos ali 5 AKs no Trapflex. 2 AKs no Zag performance. 2 M4 e 1 WP. Agora... Dane-se a ficar a lua da HP. Stark. Dá bala no PTZ. Mas o seu colega dá a trade. O colega do PTZ. Dane-se. Relembra-se que está a 41 da HP. Provavelmente não vai conseguir fazer grande coisa. Dane aqui ganhando informação do Long. Eles estão a apostar num Dane a Lerker. Tem ali um jogador na casa de banho. Na casa de banho não. Ali no Long. Aliás. Escondido. Certamente não se irá a ficar muito. Quer Dane-se. Agora ele vai apostar ali no Long. Dane-se está ali preparado para encaixar a bala. Consegue encaixar. Mas não. Dane. O lagado melhor. Sobre o Dane. Sobre o Dane. Aliás. E para o Argan faz a double kill. 6 a 0. Sexta ronda para o Zag Performance. 0 para os Five Frakes. Zag Performance que estão a defender muito bem aqui no Overpass. Parece que têm coisas bem controladas. Bem estudadas por assim dizer. Estão a jogar de maneira segura. Não se soube precipitar. Estão a jogar com as piques. Estão a jogar com uma equipa. E até agora não há muitos erros a apontar para a equipa dos Five Frakes. Entretanto. Vão a jogar B. Ou melhor. Estão-se a deslocar para lá. E é isto sim. Lá está. Aqui vamos a jogar B. Decline. Aqui eles vão sair todos 5 Tech Nights para cima do site. Kyler leva 1. Leva a trade. Está ali um jogador. Estou para o Laker ali do Eber. Consegue levar 2. Quer dizer que ali um jogador na zona do Graffiti. Mas já morreu. Só apenas aqui o Tarreco. Que dá a bala no Dynes. Uma boa bala. E vai aqui recuando. Não há muito que ele possa fazer. E os Five Frakes. Tarreco. Tentou ali fazer a kill. Não conseguiu. Eles apostaram num rush para o B. Não resultou lá muito. Acontece. E agora Tarreco. Vai tentar uma kill. Tirar armas. Pelo menos. Era importante que o Tarreco. Conseguisse matar ali o Pro Argan. Era bastante importante. Pois. Está ali a 12 da KP. Tirar ali aquele pouco de spawn. Era bastante bom. Para o Five Frakes. Sim. Agora não temos ouvido muito. Tarreco. Aquele que está aqui. Saldinho num pateiro. Com uma bomba. Com um batimento na posição dos CT. Está ali controlada na zona do USB. Ele vai tentar aqui. Dar um. Tentar fazer uma jogada. Pelas costas. A tentar se surpreender um pouco. Mas. Até agora. Não me parece. Vai ter sorte. Aliás. Tem 20 segundos. E não me parece. Não me parece que se vai conseguir mexer. Porque lá está. Stark encaixa a bala nele. Muito bem jogado. 7 a 0 para o Zag Performance. Fazem assim a 7ª Ronda. Five Frakes já estão em muito mais lençóis. Mas. Não. Será bastante difícil para eles. Para os Five Frakes. Derem um comeback. Mas nada é impossível. Já vimos bastante jogos assim. Não hoje. Porque ainda não houve nenhum comeback. Foram. Houve jogos reinhidos. Como houve. Jogos muito desequilibrados. Tais como o 16-0. Que houve. Por parte dos Queens. Dos Kings. Aliás. Aos Team Back Zero. Agora temos aqui para o Laker. Aqui assegurar. O Short. Mas atenção que eles vão apostar no A. Temos três jogadores ali a apostar no A. Um jogador no lobby. Um jogador ali no. Na party. E outro. O Bomber. Vai. Vai ter que ter ganho ao longo. Mas primeiro terá que usar a Bomba. Exatamente. Eles agora. Temos aqui os jogadores. No B. Eles que. No final. Deste. Quase a jogar no final deste round. Eles provavelmente estão a fazer agora um default. E eles vão se juntar todos. E vão atacar juntos o Bombsite. Analisando aqui esta play dos 5 frags. Já estão a jogar de maneira mais cautelosa. Estão a jogar mais devagar. Uma play de slow. Não estão a precipitar-se. Estão a tentar sacar. A tentar jogar os jogos as piques. Que aliás. Até é assim que se esclarece. Estão aqui a jogar os jogos as piques. Estão aqui a jogar os jogos as piques. Estão aqui a ver em que leva a primeira. A melhor sobre o Dines. A que é ali perto da zona do Along. Penso eu. O que eu deixo aqui agora. Num 2 para 2. Num 2 para 2. Aqui o split. Dos high performance. Estão ali. Do 2 a 2 b. Temos aqui a fazer um boost. Para o B. Para. 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 Estava lá na melhor. Dos high performance. Mas. É para ouvir. Que o push vai cair. Penso ele é o primeiro para o Laker. Mas. Estão ali os jogadores. Para o Ergon. Para o Ergon. Ali da zona das águas. Não sei lá. Consegue levar 3. Grande trabalho da parte dele. Talvez o Stark. Num para 2. Num clutch. Bem impossível aliás. Atenção. Leva o primeiro. Só apenas o Dines. Não aceita HP. Ele que está. No meio do smoke. Não. E Stark. Leva a melhor. Muito bem jogado da parte dele. A fazer o clutch. De maneira calma. E. E. A conseguir assim. A sétima ronda para os high performance. A oitava ronda digo. Para o high performance. E. Muito bem. Gostão a jogar contra uma equipa. Dos five frags. Que tem um line up. Até bastante. Bastante bom. Comparado com. Algumas equipas seguidas de torneio. O que é que tu achas dessa? Ah. A oitava ronda para os high performance. Estamos a ter três M4s. Uma AWP e uma M4. Nos Five Frags temos 3 A capas e 2. E 2... 3 A capas. Aliás temos 5 A capas ali nos Five Frags. 8 a 0 caiu Dynes para o Dynes. E agora temos eles bom recuar para o Bombsite do B. E temos 2 guildas ali quase na base. Exatamente. Decline. Decline e PTZ. Agora PTZ vai ganhar aqui a zona d'água entretanto essa gaga para conseguir o Vaskiller e o ProBanker. Agora resta-nos aqui Dynes do Treg Performance que não irá fazer muito bom mas está plantada. Vai ser a primeira ronda para os Five Frags. Treg, PTZ e Dclan estão vivos. Flair o que é que estás achando? Acho que esta ronda finalmente foi a ronda necessária para os Five Frags. Irei encontrar o seu caminho no Bombsite do B. Serão apenas ali o Dynes a dar a sair para Adalipian. Abril? Ótimo. Pr%. Pr. R. A primeira ronda para os high-performance. Primeira ronda aqui para os high-freaks. Tem que ter muito cuidado a manter esta ronda porque correm o risco de outra vez ter que ir double-ake e dar mais vantagem aos high-performance. A primeira ronda para os high-freaks. Esta é a vantagem de... Esta é a vantagem de 7 rondas como eu ia dizer. Estas aqui a trade. Temos aqui a trade de 4 para 4. Isto aqui pode ser uma ronda muito importante como já tinha referido. O Danque leva para o Argan aqui pela zona do B. Aquela é jogadora do B. Mas dando aqui para o zona do A. Um 3 para 3. Ali não há apenas. Temos um jogador para o RB. Aquela Skylar que leva o primeiro. Leva o segundo. E Stark finaliza no decline. Boa ronda por parte dos high-performance. Conseguiram aqui então pôr os high-freaks em echo. Para a primeira vez no jogo. Não, para a primeira vez não. Mas numa ronda importante. Exatamente. Nova 1 para os high-performance. Aqui com 3 m4s. 4 m4s aliás. 1 AWP. É bem bestiado. Não tenho mal puisque não eles queiram... Pois é? Lógicas dão de eu ir? Olha... Pai parece que continua. Aqui temos 5. 5? 5 consigações. Temos agora... Temos aqui o IBA de 3 para 3. Dan na 34 HP. Fica-te arrego com 29. Muito bem jogado. Estamos de 3 para 2. Vantagem numérica para os 5 frags. Pode ser agora a segunda ronda. E Stark ali quase que encaixava a bala no jogador dos 5 frags, aliás. Dainese aqui vai tentar trabalhar o hit-take que sou o seu teammate. Stark salta. Temos ali um jogador no short. Entretanto Dainese consegue levar 1, consegue levar 2. Estamos de um 2 para 1. Restam nos ptz que está assim da gapia que está no short. Agora Stark terá que ajudar o seu teammate. E ronda para os 8 performance. O que é que vais achar? Foi um bom hit-take de 2 para 3. Esta ronda era importante porque eles ainda tinham conseguido algum dinheiro e dar bom plano. Mas agora tem mesmo... O quê? Ok. Não teve tempo para defusar. Ou alguém se esqueceu de defusar. Foi algo caricato. Mas não sei o que é que se passou. Porque nós estamos a acompanhar até o Stark. Mas pronto. Vou dar para os 5 frags e isto aqui é preocupante. Exatamente. Há a performance ali a optar pelo site da WP. Double AWP aliás. E temos uma Famas e dois M4 lá com a Double AWP. Temos 4 AKs nos 5 frags e uma Galil no SHK. E eles estão a apostar no bom site da WP. Exatamente. Já levaram um jogador. O PTZ está a entrar com os seus teammates. Cai o PTZ. E estamos já num 4 para 2. 3 para 2 aliás. E 3 para 1. Restam nos Stark. Provavelmente irá guardar a sua WP aqui no overpass. Exatamente. Provavelmente irá equipar. Vai tentar fazer agora aqui. Se ele conseguisse aqui uma kill aqui do Evan. Era importante que ele tentasse fazer o retake. Mas não. Eu vou tentar jogar aqui para a anti-frag. Mas ele aí morre. Penso. Exatamente. Ele vai equipar. Mais vale. Bem. Terceira ronda para os FabFrags. Muito bem jogado. E pode ser aqui que eles comecem a acrescentar rondas. Que até podem fazer o 9-6 Fire. Talvez. Talvez. Se eles irem agora a apanhar num bom momento. Depois irem meter algumas rondas juntas. Comprar a economia. Penso que sim. Eles até estão a entrar bem nos bom sites. Ou eles usam bem o spam. Mas não será fácil. Os high performance também. Não estão aqui para brincar. Tal como os FabFrags não estão. O mais importante agora para a equipa dos FabFrags é mesmo conseguir cobrar a economia dos high performance. Já conseguiram. E agora era uma boa altura para conseguir conseguir começar a meter rondas. Mais rondas juntas. Do hoje ainda é muito pouco. Mas consegui meter algumas rondas juntas. E como o Sadie Ced disse bem. Conseguiram o 9-6. Depois com a pista fica 9-9. E temos outro outro jogo entre nós. Exatamente. Sara que encontrava-se aqui com a WP. É que é eu. E estamos assim num 5 para 4. Agora 5-frags racheados de spam. Podem usar muito aquele spam. Podem fazer bastante estrago. Mas atenção qual é que performance tem ali. Uma AWP no Skiller e uma Fab7. Poderá ser fatal. Poderá fazer ali um down económico sim. Exatamente. Podem jogar para os exit de frags. Declan conseguiu levar um jogador. O ProArgan levou o PTZ. E estamos num 3 para 2. Skiller ali ainda continua com a AWP. Já conseguiu fazer estragos. E essa KK mete flash no grafite. E a bomba está ali dropada. Exatamente. Bomba ali dropada. Está a ficar muito close. Exatamente. Agora cai um jogador para a água. Essa KK consegue levar. E estamos num 3 para 1. E está aqui o Skiller 8 HP. Exatamente. 8 HP. Exatamente. Vai equipar de nova AWP. Quarto round para os FiveFrags. Que estão juntos. Estão a apostar muito no B e estão a jogar bem. Estão a conseguir fazer o que devem fazer no B. E é muito bem jogado. Seguindo aqui para a AWP. Overall sim uma boa ronda. Porque é importante conseguir dar a save para a AWP para a ronda a seguir. É uma arma caríssima. E pode ter um grande impacto no jogo. O interessante é que o Skyler denuncia a posição. Estupidamente. Mas acho que não vai à casa. Vai e consegue. E o Klein consegue. Skyler não tem suficientemente rápido para dar o flick. E a AWP assim é não conseguir dar o save. E reparem agora que apesar do Saga de dinheiro para comprar outro, se calhar um double AWP ou até mesmo um save na economia do Stark. Visto que a AWP seria mais importante. Exatamente. Foi muito bem jogado. Stark estava ali com uma grande economia. Os FiveFrags conseguiram fazer a quarta ronda assim para eles. O que poderá facilitar muito mais para fazer o 9-6. Os Zag Performance. Atenção. Estão a jogar bem. Eu acho que eles devem contestar mais ali o monstro. Porque se eles usassem mais o spam ali em baixo não lhes capacitava a entrada para os FiveFrags ali em baixo no monstro. Acho que era muito mais difícil. E ele se fosse eu apostava ali com 3 jogadores no B. Porque eles estavam a apostar muito no B. E pretende dizer que eu consigo levar o Dynes. Eu gostava de ser muito bom aqui na equipa dos Zag Performance. São as trades. No Zag Performance não dos FiveFrags. Eles não consideravam rápido as trades. Se eu ter level 1 e level 1 aqui ainda foi preciso. O Shink agora dar boa bala no Skyler. E ficar aqui o ProLaker e o Stark. Contra os 5, o Tarreco, o PTZ e o Dicline. O Dicline que espetou uma bala no ProLaker. E só prende ali o Stark na zona da AVC que... E estamos no 3 para o 1 Stark. A 11 HP. Ali com uma mola e uma flash. E golo de Portugal. Dicline conseguiu levar ali o Stark que estava a 11 HP. E acabou assim o jogo, a ronda para ele. Nova 5, FiveFrags fazem a 5ª ronda. Este jogo está a começar a reaproximar. E estou mais perto de fazer a 6ª ronda do FiveFrags. Que o Jack Performance só tem ali uma 5-7, duas P250, um M4 e uma 1 MP. Aqui a última ronda. Conseguem ter assim algum spam. O armamento não é o melhor. Mas ali de facto podem ser muito perigosos. O Dan! Consegue fazer assim a tempo aquilo. Consegue fazer uma grande jogada. Conseguem levar ali 3. Mas o Stark obviamente responde com 2. O que deixa isto num 2 para 2. Deixou para o Stark e para o Laker. Contra o Tarreco e o PTZ. Mas eu acho que esta ronda vai ser disputada. Porque o 10-5 é muito importante para o high performance. Mas eles vão jogar aqui. Olhar para o Laker. Olhar para o Laker. Pode fazer aqui um grande dano. O Tarreco não está atento. Ah sim senhor. Olha para trás. Leva a KS. Mas respeita a bola primeiro. Mas só a pena daqui o Stark. Está agora a chegar da rotação. E cuidado aqui com o Stark. Exatamente. 6ª ronda para os 5 frags. High performance 9. 5 frags 6. Muito bem jogado. Conseguiram meter as 6 rondas. Como o Talio previa. Como tinha dito. E vai começar agora a 2ª parte. Vamos falar sobre as kills. Temos Stark com 20 kills. Para o Argan com 18. Skiller com 12. Dainese com 9. Para o Laker com 2. E depois. Nas equipas dos... Do Zach performance temos... Já dissemos Zach performance. By the way. Temos nos 5 frags temos decline com 14. Starreco com 7. Dain com 8. SHK com 9. E para finalizar PTZ com 5. Agora começa aqui o round. Vão apostar no B. Está a visto. Eles vão apostar no B. E é o que está a acontecer. Vai ser o rush B. E grande flash. Muito... Muito bom flash. Muito bem jogado. Por parte dos... 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 Dos 5 frags. Conseguiram ali fazer a flash. E conseguiu ali o double kill no decline. Muito bem jogado. Estamos no 3 para 2. High performance com 2 jogadores vivos. Skiller com 73 da HP e 84 para o Laker. E... Isto será bastante... Rinhido este round. Agora... SHK consegue encaixar a bala. Não consegue. Foge para o Laker. Mas não. SHK conseguiu apanhá-lo. Estamos no 3 para 1. Skiller terá que fazer um grande round. Bom é plantado ou não há? Bom fake. Bom fake. Excelente fake. Skiller terá que fazer um 1 para anterior. Que será... Difícil. Exatamente. Skiller tenta apanhar ali aqueles dois jogadores. Não consegue. Cai para Dan. E Rwanda para os 5 frags. 9 a 7. O que é que achas? Fire. Acho que os 5 frags vão começar um grande comeback. Tiveram aqui uma boa Rwanda. Apesar de a Rwanda ter tido bom plant. Vamos ver se optam pelo Force Log. Ou se optam pela Rwanda Log. E para depois... As dar capas. Ainda assim. Acho que... Os 5 frags estão com uma... Uma desvantagem a começar a ser um pouco... Clara. Porque eles estão a ganhar no obseiro. Estão a levar agora no Obstate. E o comeback vai continuar e vai continuar. Até que os 5 frags ficam na liderança. Exatamente. Temos 7 rondas para os 5 frags. High performance com o Nob. Que agora vão um eco. Exatamente. Vão agora um eco. 5 P150s ali. 5 frags com 2 M4s. 3 M4s. E 2 MPs. Com pouco spam. Os 5 frags. Também a sua economia ganharam um round. Mas... Não lhes irá favorecer muito. E... Temos ali os high performance com o ProLaker. Restam-nos P150. E Stark também com um P150. Terão... Terão... Interessados em fazer exit kills. Não. Não... Irão conseguir fazer muito. Não irão conseguir fazer muito. Mas uma ou duas exit kills era muito importante para destruir assim a economia dos 5 frags. Não irão conseguir fazer menos. E... E esta ronda tem muito importante. Se fosse a performance para a pôr. Se eles querem ter a voltar a ter a palavra no jogo. Se querem voltar a... A querer ter algo a dizer sobre isto. E... E... Interessante o ProLaker a ficar ali a 8. Ali no... Ali no belo coxinho. E o PTZ finaliza com a Granada. Exatamente. Caio o ProLaker. Estamos de 5 para 4. Em vantagem numérica. Cai e flash ali para o longo. Ficam totalmente broncs. Eles agora vão picar e... Vão sprint Skyler. Muito bem. Caiu o skiller para o Tarreco. E estamos de 4 para 2. Em vantagem numérica para os 5 frags. Isto que vai começar a ser um grande comeback. Mas um grande comeback. De parte dos 5 frags. Relembro que estava 7 a 0. 7 a 0 peonces. 5. Ou 5. Face fire. E temos... Dainos ali a 14 HP. Estava... 9 a 0. 9 a 0? 9 a 0. Excelente. Exatamente. 9 a 0. Para os... Para os 5 frags. E está a 9 a 8 para os 5 frags. Que estão a abrir os olhos. By the way. 5 frags. Consegue fazer assim a sua nona ronda. A sobrar a 2 jogadores vivos. Conseguiram levar Dainos. 9 a 9. Jogo bastante espetado. Bem agora. Um eco. Os 5 frags. Compram. E será excelente este round. Isto daqui está a começar a ser. Como tu dizes. Um grande comeback. Parte dos 5 frags. Que não foram abaixo. A ter perdido 9 a 0. Conseguiram meter a pista. E como eu disse. Está aqui o jogo empatado. E ainda temos um muito jogo para ouvir. Daqui para a frente. Isto pode tomar para qualquer lado. Isto é a ronda que vai ser aqui. Um rush B. Penso eu. Sim. Eles já estão lá todos. Aqui as SMGs. Vamos tentar ir ao trabalho. Ali as duas MP9. Uma no Daino. Outra no Tarreco. Mas a M4. Cicline. Cabe a fazer estragos. E agora a MP9 do Daino. Caio pelas cortas. Nem consegue lá nenhuma. Porque Shink rouba aquilo. Só apenas aqui o ProLaker. Com aquela MP9. Que cai para o Shink. Muito bem jogado. Bom Tiago. Comeback. Realizado. 10 a 9. Mas atenção. Coseg Performance vão ter agora a ByRound. E isso será muito perigoso para o ShreveFrax. Cuidado. Coseg Performance agora. Eles têm ByRound. Completamente ByRound. Tem ali o spam todo. 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 E o ShreveFrax também com bom spam. Boas armas. Mas atenção que o ShreveFraxing ali da VLOP. Cuidado da performance. O ShreveFraxing ali da VLOP será muito crucial para este round. Essa HK vai puxar agora aqui no long. Vamos ver se vai conseguir alguém. Está lá a bomba. Vamos ver se o que é essa HK vai conseguir. A bomba está no lobby. Agora está na party. Exatamente. Está ali a bomba. Será que ele vai apanhar? Exatamente. Consegue lá Stark. A HK. E leve o Dynes. O Dynes aliás. Double kill. E estamos num 5 para 2. Muito bem jogado pelos ShreveFrax. Eu acho que os Egg Performance já estão a começar a ir abaixo. Pois estão a dar 9-0. Foram... Já estão a perder 10-9. E esta ronda provavelmente vai ser a décima primeira ronda para os ShreveFrax. E isto não será nada fácil para os Egg Performance. Agora tem aqui o ProLaker. Desvia-se da flash em HK. A HK consegue encaixar a kill. Mas não foi Dynes. Dynes conseguiu matá-lo com a ajuda da HK. E resta-nos para o Argon. Que tentará fazer agora aqui a kill. Sim. O Bison vai aqui fazer mais algum tipo de dano económico. Já foi spautado aqui na zona do short. Acho que foi spautado. E os gols de abriu. Sim. Acho que sim. Agora o Shink também já abriu. Cabe por ver o L para na mesma. Tem ali a PTC à esfera. Mas PTC em RL. E 11-9. Exatamente. O jogador do... O SHK aliás do ShreveFrax. Está a ter muita confiança. Está a puxar onde quer. Quando quer. A hora que quiser. Está a puxar todo. Está com muita confiança. E isso está a ditar bastante. O resultado deste jogo. Pois eles estão a dar muito comeback. E ele está ali com uma boa confiança. Sendo que estão a ganhar o 1-9. Depois de darem um grande comeback. Acho que a meu ver não deveriam ter. Essa confiança. De puxar assim. A malucos entre aspas. E... Mas isso está a ajudá-los muito. Pois está a conseguir ali umas boas entries. O SHK. Tratado de autoentrar num site B. Caio um jogador dos Echo Performance. E outro jogador dos ShreveFrax. Estamos no 4 para 4. Tratado. Skiller. Conseguiu levar essa HK. Dan. Leva... Stark. E agora estamos no 3 para 3. Skiller. Load a HP. E isto foi um echo. Um echo meio forçado. Temos ali uma HK. AWP. Ali nos ShreveFrax. Duas M4. Eles atuam numa boasite para dar o retake. Estão os 3 juntos. Estão os jogador no short. Nas costas. Ele puxa-o para o Argon. E resta. Dan a 2 da HP. E para o Argon. Faz ali a triple kill. E faz a ronda para o Zach Performance. 11-10. Vitória para os FiveFrax. A ronda que acabou por aqui para o Zach Performance. A ronda que eles precisam para ter uma mentalidade. Para conseguir voltar ao jogo. Aqueles pesos psicologicamente foram um bocado abatidos. Nas últimas duas rondas meteram uma. Penso eu. E penso que agora eles têm que levantar a cabeça. Conseguir uma ronda. E começar a ganhar vantagem quando oferece freaks. E não o deixar levar a vitória. Exatamente. Terá muito importante que eles levantassem a cabeça. Que eles já estavam um pouco em baixo. Pois estavam perdendo assim tantas rondas seguidas. E estavam a ficar impossível. Felizmente conseguiram fazer agora uma ronda. Vou meter agora uma ronda. Os FiveFrax estão a jogar muito bem. Muito bem. Os FiveFrax estão a jogar. Desce um primeiro round para eles. E estão em vantagem depois. De estarem a perder 9-0. Levantaram a cabeça e estão a ganhar 11-10. Isto é fantástico. Não é Fer? O comeback dos FiveFrax foi um grande comeback. Não se deixaram a ir abaixo. E é isso que penso. Na maior parte das equipas é o que acontece. É isso. Eles deixam-se ir abaixo. O que não pode acontecer. Mas agora. Lantaram a cabeça. Só que na iminência da Ray Z. Estão a high performance. E penso isso para eles. Agora é perfeito. Porque tinham um caminho muito mais. Mais simples para a vitória. Porque teriam de colocar os high performance em double A. Exatamente. Lucemank é puxar na zona do short. Ptz consegue dar o cross ao seu colega. Temos ali mais dois jogadores no short. Eles já sabem que está ali Ptz. E Dan está ali nas costas. Dan sem queixar as balas direito. Ptz consegue fazer a double kill. Resta ali o último jogador. Itarreco e Dan terão de fazer este round. Tarreco está aqui a vir pela água. Tentará picar o último jogador. Que estará de costas. Tarreco. Encaixa a bala assim. Na cabeça do skiller. E faz assim o 12 a 10 para os five frags. Bom. Quando a parte dos five frags. Da liga. Conseguiram dar bem o bolo ali aos jogadores do B. Que poderão entrar pelo short e pelo monstro. Por isso. Nada a mais a apontar. Foi muito bem jogado a parte deles. Rezaram bem o counter spam. E entretanto temos ali. Não sei se conseguem mesmo. Tivemos o aviso. Que o jogo entre os SK e os Faces. Começou aqui na Major. Mas. Pessoal. Vamos ser sinceros. Não liguem esses torneios mediocres. Vejam umas aias dominares da Lennalicization. Que compensam mais. E. E é isso. E é isso. Ben leva-o para o Argan. Stark. Leva o. Stark. Da assist aliás. Tarreco. Aqui com seu teammate. Aqui a tentar segurar o long. Temos ali um jogador. Na casa do banho. E. Temos. Dynes aqui. Cai. Cai Dynes. E resta-nos Stark. Para. Para o Zack Performance. Que está. Que está. Que está. Que está sozinho aliás. Está sozinho como a AK47. Não tem muito spam. E. Será muito difícil para ele meter este round. Eles acabaram de passar um pelo outro. Exatamente. Passaram pelo outro. Não viram. E. Stark. Vai aqui para o bomb site. E. Atenção que Stark. Aqui pode fazer muita coisa. Por acaso pode. Pode mesmo fazer muita coisa aqui o Stark. Não estará fácil. Mas pode. O. CHK. Já aqui. No lobby. E. Aqui é a informação que não está nada. Do. No lobby. Abaixo. Não tem nada. Vai subir as escadas. Exatamente. E. Vamos ver onde é que anda o Stark. O Stark aqui no level. Tem ali um jogador. Consegue levar o PTZ. Agora. O PTZ deve ter ficado de tilta. Pois. Não sabe de onde é que ele veio. Seus teammates tinham o ato de ganho. O. S. H. Kappa não adivinhava que ele ia passar por ele. Não é. Acontece. Mas. Ronda para os Five Frags. Stark já fez 2 kills. Aqui vem jogado parte dos Five Frags. Ali está Rekina que acabou por morrer aqui para o jogador. Que é o Stark. Mas ainda conseguiu dar cima a capa. E. Overall. Foi uma. Foi uma. Boa ronda parte dos Five Frags conseguiam defender bem. E os High Performance ainda conseguiram ali dar o. Dar ali o. 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 E. E estão aqui com o vibe muito tiatos. Reparem ali. 3 smokes Power Pass como já referi. O que é isso. 3 smokes power pass é muito mal. O mapa técnico precisa muito mais controle de spam. Todo tipo de. Qualquer tipo de jogada precisa de spam no Overpass. É um mapa muito tático. Por isso é que. 3 smokes. Não dá para quase nada. e numa economia deles também não dá para mais. Perderam ali muitas rondas em seguida. Exatamente. Temos aí dois galilos no Zag Performance. É um force muito forçado que eles não têm economia nenhuma mesmo. Os FiveFrags têm melhor economia mas não é assim tão grande. Entretanto Stark leva boost ali do seu teammate. Consegue levar decline e eles estão a apostar no bombsite do B. Eles começam já a rodar. Exatamente eles vão rodar. Mas PTCD consegue fazer assim uma kill ali no baixo. E eles vão rodar e vamos ver aqui a defesa do Dane. O que é que ele irá fazer. Vê ali um jogador. Consegue dar uma excelente bala. No skillet, no pro laker, no pro argan. Faz a triple kill e vai fazer a quadra. Faz a quadra kill o Dane. 14 rounds para os FiveFrags. E High Performance. 10. FiveFrags. 14. Comeback quase realizado. Usar performance já não vou conseguir fazer muita coisa depois disto. Eles já vão estar muito desmotivados. Arrisco-me a dizer que daqui talvez não saia muito mais. Porque eles já estão muito desmotivados. E é claro por aí. Já é fácil de ver. Aqui na Daneu Meco vai estar a ter o melhor spam para a próxima ronda. Mas não sei. Vai ser muito difícil mesmo. E eles apostaram aqui no empate. Eles vão jogar para o empate. Não vão forçar. Tarreco aqui a levar boost da AWP. Vamos ver o que é que ele é capaz de fazer. Vai vir ali um jogador. E grande bala do Tarreco. Consegue acertar assim o seu tiro. E um jogo que está a cair agora mais para o lado dos FiveFrags. A ganhar 9-0 o High Performance. Estão a perder estudo. E irão perder o jogo. Certamente que já vai ficar aqui nos 14. Está um jogo muito desequilibrado agora. Perderam muito. Muitos jogos. Muitos jogos. Muitas rondas aliás. 15ª ronda para os FiveFrags. High Performance 10. Um jogo que já foi dos High Performance totalmente. E agora dos FiveFrags sem dúbido. Vamos ver o que é que os FiveFrags são capazes de fazer com este último play. Já espero com o jogo. Como é evidente. Eles recuperassem a mentalidade. A sua condição psicológica. Depois de levar os comebacks. Ele ainda poderia tentar fazer alguma coisa. Mas era difícil. Antes de levar os comebacks aliás. Nem sequer vi isso. Podia ter acontecido. Tinha ali muito spam. Este Shadex Link é um bom spam para o Warpass. Tinha ali bastantes smokes. Quatro. E mole e gig flash para conseguir entrar no site. Para dar a colher aos corners. O Warpass é uma app muito sneaky no que toca a isso. É uma app cheia de close quarters. Como temos aqui. Está aqui num off-angle o Dan. Estava ali a jogar em cross com o Tarreco. E pronto. E o Tarreco é off-rag. E este aqui não havia maneira de conseguir escapar a isto. Enquanto aqui os jogadores no Dan entraram lá. Temos ali já um jogador nas costinhas. Que é o Decline. E penso que esta bomba mais um bocadinho cai para o Decline. Exatamente. Decline já aqui nas costas. Tinha ali um jogador a low de HP. Consegue o Val. Quatro para três. Os jogadores dos high performance. Full HP. Mas o Tottenham leva para o Argan. Dois para dois para o Laker. Muito maltratado. O Tarreco muito maltratado também. Só vendo aqui o Decline num para dois. É possível. Muito possível. Num para dois. Muito possível mesmo. Vamos lá ver o que é que ele irá fazer. Conseguem queixar a bala. Ele tem quase que leva ali o Skiller. Mas dá um Skiller leva a melhor. Boas balas. Décimo ao primeiro round. Para o Decline Performance. E pode testar aqui um empate à vista. Pode ser um empate à vista. Sim senhor. Esta Rolanda finalmente. Temos um cheirinho do que os high performance. Conseguem fazer aqui no overpass. Que pausa pela equipa dos fairfrags. Pode ser tática. Pode ser técnica. Não temos acesso a esse tipo de informação. Mas. Mas vamos segurar aqui enquanto a pausa. Enquanto a pausa está a ser ocorrida. Vamos. Vamos. Pôr aí um pouco de música. E já voltamos. Até já. Tchau. 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 Aí está. Começa. O jogo. Retomamos ao jogo. Estamos aqui. Se os fairfrags metem este round. É totalmente mérito deles. Por que o high performance levaram um comeback estupendo. Estavam a ganhar 9-0 o high performance. Relembro. E foram. Dar este jogo. Praticamente aos fairfrags. Não entendi. E os fairfrags agora podem meter este round. Atenção. Temos os jogadores ali a fechar nas costas. SHK. Cai para. Para a Stark. Aliás Dan consegue usar Stark. Dá a trade. E temos Dan a 25 de HP. Agora temos PTZ ali a meter flash para o túnel. Eles atuam entrar ali. O Dyneth entrar com o seu colega. Quase se enganchava a bala. Devo dizer que conseguiu. Mas não. 3 para 2. Para as agenoméricas dos fairfrags. E o Skiller está ali sozinho contra a Dyneth e PTZ. Será muito difícil meter este round. E aí está. Fairfrags. Metem o jogo do 6-11. Depois de um grande comeback. Merit deles. Voltamos já para o próximo jogo. Fiquem por aí. Até já.